bom pessoal iniciando aqui mais um vídeo tutorial e nesse vídeo também um pouco para trazer novos vídeos eu trago esse modelo aqui da sky é um modem 4g e roteador wi-fi a sky banda larga distribui esse esse roteador para seus clientes eu procurei muita foda esse roteador internet não achei assim de outros modelos mas não achei desse esse aqui é uma montagem que eu fiz e peguei três fotos dele fiz essa montagem aqui da diferença é mais dá pra gente ver como é que ele é inter a aparência dele é esse roteador aqui se moldem é modem wi-fi da sky então vamos lá pessoal vou explicar aqui como é que nós vamos usar ele vai ser assim de forma para usar esse roteador como bridge ou seja ele ele é configurado para ser usado apenas com chip aqui tá o chip nele que ainda não tirei eu deixei o chip lá não é com ele não tem uma porta específica para receber internet pelo cabo não tem uma porta um tempo tem duas portas não passa a internet ou seja ele não tem uma porta para receber internet ele recebe internet pelo chip nesse caso o que fazemos só tem uma solução que é usar ele como bridge ou seja a porta que vai receber a internet já são uma dessas duas portas lá só que nesse caso é é desativada a interface de configuração porque nós vamos desativar o dhcp a maior falharagem então vamos lá vou explicar como é que vai funcionar para isso teremos que ter um roteador principal assim como nessa imagem aqui tá ótimo principal com conexão à internet e tudo configurado para você ter um roteador principal de um lado da sua casa tem um lado da sua casa que não pega é o sinal não funciona bem então o sinal muito fraco eu tenho muita queda de sinal bem simples eu tenho esse roteador por aí outro eu quero aproveitar e de alguma forma é dessa forma você vai puxar um cabo ligado na porta lá desse roteador principal puxar até o local que você quer botar esse outro roteador sky vai ligar enfim nós vamos fazer o processo aqui é que é só uma demonstração aqui como é que é ligar na porta landa esse roteador nós vamos configurar ele tá ele vai funcionar como bridge dele ele vai transmitir o sinal wi-fi e vai funcionar com uma saída ainda por cabo ele tem duas entradas lan então vai conectar um para receber internet a outra vai poder sair internet também e vai sair internet pelo wi-fi entendeu pessoal vai ter um roteador principal vai puxar um cabo para esse roteador vamos configurar ele vai receber a internet na porta lan vai distribuir internet pelo wi-fi e pela outra saída do cabo é bem simples vamos aplicar o processo na prática está esse modelo aqui ó da sky vejam bem se é o mesmo que vocês têm aí tá aqui ó então vamos lá primeiro processo eu vou ligar o cabo cabo de rede aqui ó na porta lã em qualquer uma das duas vou ligar aqui nesse momento ele vai identificar e vai abrir diretamente a página da skype pedindo para negociar e tal porque o chip ainda tá nele aí direciona para a página da skype né tá direcionando aqui mas eu vou fechar logo aqui para a gente direto para o processo abrir aqui o navegador eu sempre uso google chrome sempre recomendo pessoal usem google chrome para fazer esse tipo de configuração que alguns navegadores similares temos baidu tem outros lá e não abre o ip não abre a senha é confuso então usa sempre isso aqui ou mozila também é recomendável então vamos lá você qual o ip de acesso vamos abrir aqui na abri central de rede de compartilhamento o ok aqui nós vamos adiantar de rede saber qual ip né e p que a gente vai acessar a interface aqui em internet detalhes e aqui está o cat e padrão e pv4 esse que é o ip de acesso do roteador a gente acessar ele a gente colocar esse p que nem na barra de endereço do navegador ok bom então vamos lá aqui no navegador vou digitar o ip de acesso que nós encontramos na central de rede que é 192.168.100.1 ok enter ele vai direcionar para a interface de configurar interface de login vai pedir a senha certo pessoal aqui é bem simples só que temos informações lte que é o chip que está conectado tudo ok porque eu não tirei eu vou deixar o chip aí mesmo então vamos direto nome de usuário é admin e a senha da mesma forma admin pelo menos nesse modelo é assim né login vai direcionar para interface de configuração aqui estamos na interface dele pessoal primeiro antes de a gente configurar o cabo não vamos ver aqui em wi-fi aqui é um wi-fi tal nome padrão que é sky sky e tal aí vamos ver que aí configurações configurações aqui em configuração da de wi-fi tem meio que o nome da rede wi-fi ssd aqui no nome da rede você colocou o nome da sua rede vou botar aqui o leis são o jf ok canal do rádio você pode deixar automático pode escolher não sei da sua preferência botar aqui o canal 8 ok pulamos as outras partes vamos ver aqui para a segurança aqui em configuração de segurança pode deixar dessa forma aqui que também da mesma forma e aqui nós vamos em frase de autorização da chave que a senha então vamos colocar aqui colocar uma senha aqui qualquer a b c d 4 2 1 lembrando pessoal qualquer sem wi-fi deve ter no mínimo 8 dígito 8 caracteres sendo letras ou números ou letras e números ou símbolos também ok no mínimo 8 e no máximo 64 caracteres então vamos lá tem 8 aplicar e dá um atualizado na página já aplicou no caso aqui ó já botou não da minha rede wi-fi teres cai o meu canal e a minha senha já está aqui então aqui na rede wi-fi teres cai é mas já vai aparecer bem aqui ó tá aqui isso cai ainda não atualizou mas já tá aparecendo aqui a outra rede então vamos lá agora nós vamos para a interface geral que é biquínias quadradinho aqui ok vai voltar para a interface geral certo pessoal agora que é o processo de é bem simples o processo para configurar ele modo bridge vamos bem aqui em rede e agora o cabo que vem internet do outro roteador que você vai ligar nesse processo é agora quem não sentindo com durações lã bem aqui ó aí tem um bem aqui ó habilitar servidor dhcp é o servidor que forneceu ip automático ou seja não vai mais fornecer ip ele vai receber diretamente do roteador principal e vai jogar para os que estiver conectado nele como uma ponte ou seja na rede você vai receber o ip do roteador do primário do roteador principal aí você vai jogar tá funcionando como um tipo de repetidor repetindo o ip é só não tá repetindo isso não aqui tá criando nossa rede nome e senha aqui nós vamos desabilitar o dhcp que aí nós vamos conectar o cabo vai funcionar internet aí vamos aqui em aplicar certo pessoal desabilitamos o dhcp agora o processo aqui na interface já tá feito e já está tudo ok ó vamos ver que tá tudo ok aqui ele vai logo ele vai perder acesso a essa interface porque o ip vai ser recebido de outro roteador bom então vamos lá vou fechar aqui e fechar até o navegador também certo pessoal agora o processo você está com o cabo conectado em uma das portas lá pelo computador certo aí o outro cabo que via internet do roteador principal porque você vai conectar a internet nesse roteador você vai ligar na outra porta lá por exemplo eu tô com o meu computador conectado essa primeira aqui dia que tá aqui aí essa outra porta eu vou conectar a internet que vem a internet do roteador principal que é isso que eu vou fazer e agora eu fiz conectei já está tudo ok ver se a gente ficou pronto tá tudo ok aqui ó está conectado o cabo que vem a internet nele já estão configurado nossa rede então vamos dar uma pequena atualizada eu vou conectar pelo wi-fi pronto eu vou desconectar o cabo aqui dele desconectei e vou conectar diretamente pelo wi-fi nele no sky tá aqui ó esse aqui não foi que eu configurei vai pedir a senha a senha abcd 431 tô conectar agora pelo wi-fi lembrando que ele funciona pelo cabo também ok então vamos lá sim bom pessoal já conectou aí ó já estamos conectado na rede que eu criei nesse roteador e já tem acesso à internet vamos fazer o teste aqui ó olha aí pessoal já está tudo funcionando configuramos é bem simples o processo esse roteador e vamos conferir se está tudo nos conformes pronto pessoal já está funcionando tudo ok já já tem já temos acesso à internet o que eu vei aqui tá tudo ok o contato um pouco lento mas já está funcionando corretamente pessoal internet já está funcionando aqui pelo wi-fi já está recebendo e distribuindo o sinal então o processo é bem simples é isso aí pessoal se você gostou desse vídeo deixe seu like não esquece deixar o like comenta no vídeo que eu sempre procuro responder todos os comentários tem alguma dúvida coloque nos comentários que vou estar procurando responder o mais rápido possível não esquece deixar seu like e é isso aí pessoal valeu e até o próximo vídeo